E aí, Menorzinho? Estamos chegando, hein? Três, rapaziada. Quanto? Quanto? Três. E encaminha o título, irmão. Certeza? Encaminha. Menorzinho. Olha o Pepe, olha o que o Menorzinho tá falando aqui. O que? O que? Falou que é três a zero e encaminha o título. Encaminha, não tá encaminhado. Vocês só olham pouco. Não, não, mas... Confira o time, confira o time. Infelizmente, palmeirense... Não, não, já foi. Ele tem segurado. Não, não pode ser assim. Soberba não é bom, não. É, mas a gente sabe que Soberba não faz bem pra nenhum título. Não, não, não faz Soberba. Consegue a mão, então. Pão tá comendo aqui, hein, mano. E aí, vamos ver o Pepe. Qual que é o palpite, então? Se você acha que o 3 a 0 é Soberba pura, qual que é o? Não, pode ser que ganhe de 3 a 0. Tomara a Deus que isso aconteça. Mas eu acho que vai ser 2 a 1 no jogo, mano. Acho que é 2 a 0, 2 a 0. Isso é difícil. 2 a 0, 2 a 0. Viu pra nós, hein, rapaziada. Você que não deu o like... Você que não deu o like, deixa esse like aí. Rapidinho, rapidinho, ó. Vamos à escalação do jogo de hoje. Pela ponta esquerda tem ele com seu raste, famoso Renan Pepe. Do ladinho dele vem Alan Pepe. Com seu narguile sempre exalando fumaça. Do ladinho, do ladinho, bem pertinho dele. Batata com seu batuque. Batuca, batata, batuca. E do ladinho ele que às vezes aparece Bruno Missuga. Bebendo uma brezinha de lá de leve. Vamos pro jogo de hoje com essa escalação maravilhosa. É... Puta que eu faria! É o melhor do brasileiro do Brasil! Bebendo! Puta que eu faria! Só nós! É o melhor do brasileiro do Brasil! Bebendo! É Marcos Rocha! É Marcos Rocha! É Gustavo Noves! 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 Gustavo Buscaba, Gustavo Buscaba Marquei, Marquei, Marquei Tudo que eu, tudo que eu No, 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 no ��-se-a de Outio Portugaz, Portugaz, Portugaz Nossa! Que caralho, tem isso? Pode cantar pro fumala Faz muitos tempérios Pode cantar pro fumala única vez! Para noprê A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, mano, isso aí é pra amarelo, hein, mano? A CIDADE NO BRASIL 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 PUTA, QUE PARIL CARALHO, QUE BELA BOLA A CIDADE NO BRASIL 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 O cara foi muito rolaço Não, mas eu não acho tudo falhou, né? Não, eu não acho que tudo falhou Ah, ele encostou na bolsa Sim Palma na mão, mano Não, o BOLÍFIR tem que continuar jogando, mano Eu tava bem na partida, velho. Só continuar. Tem mão, hein? Agora eu vi mão. Agora teve a mão ali, hein? Agora eu acho que teve mão. Foi pênalti, pô. Lógico, foi pênalti. Tanta cara que teve mão. Carregou! 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 Se não apitar, você vai ficar louco, hein? Ale... 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 Joga no meio do gol, certo? É, bate no meio. O Caetico não vai ficar no meio, eu acho. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Faz o simplinho. Faz o simplinho. Bate no meio mesmo. Não tem problema bater no meio. Ninguém tem medo. Vai, Palmeiras. Vamos? Vai, 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 vai. Simplinho! Gol! Carregou! Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Le, 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 le. O... O Paulo Lule vai se fuder! Quem tem escapado a precisar de você! Tinha um pequenesse. Ah, pequenesse! Vai tomar no cu, caralho! Pô, toma um corte nesse! Juvenil! O cara não foi bem, mano! Ah, Juvenil demais, olha lá. Olha que drible, mano! Ah, Juvenil, mano! Foi drible, caralho! Olha aí, vai tomar um outro golaço. Ia ser um golaço do caralho, mano. Ai, o Tiquinho é embaçado, hein, cuzão. Boa, boa, boa. Boa bola. Capricha, capricha. Capricha com ela. O que que ele fez? Ah, pelo amor de Deus, mano. Caralho, que gola foi essa? Puta, que pariu. Mano, que que é isso que ele fez? Quando você tem essa posição, você tem duas opções. Ou você toca pra trás ou você chuta. Ele devolveu pro goleiro. Não, ele tentou cruzar. Ele recuou. Que forte. Ele não chutou e não tocou, mano. Maik. Você encosta o Maik? Você viu onde tá o Maik lá? Olha o Maik. Nossa! Nossa. Na hora ele me engeriu. Boa! Puta que pariu, mano. Na moral. Criticou o corte que ele fez. Caralho, mano. Caralho. Mano, esse segundo corte foi maravilhoso. Nossa! Nossa! Mano, é muita vantagem de achar alguma coisa. Eles têm que traçar, cara. Então o que pode traçar? Nunca vi esse bagulho ali? Sempre traça. Porra, que bolão. Controla ela. Bolão? Puta que pariu, Maik. Caralho. Caralho. O Maik tá deitado. Tá deitado, hein, mano. Que é isso, hein, Carlos? Ah, não. Ele foi inteligente, mano. É que o Rony tá baixo. É inteligente o caralho. Quando ele impede. Caralho. 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 Que buena qui! La Clujoso! Calmeiras perde é muito boa. eure galera faz um charco. Raymond 1 hitzay, o que está aí esperando? Maik levanta Aí. Com o Maik a bola v価ens. Tirou mais 12 do pique mano. ietro? Caralho. Nuo dès deins deox? Caralho. Caralho. kuwh ru 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 uh ru 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 textbooks. O Rony não. Isso. O Mike. Ah, o Palmeiras perde muito o bom. Olha isso. Boa, Mike. Vai, manda o jogo. Pelo amor de Deus. Não, Rony. Gol! Tudo bom aí, rapaziada. Tudo deu, tudo deu, tudo deu. Caralho. Ronyzinho, caralho. Tá difícil secar o Palmeiras, hein? Na passeada toda. Os rivais ali falavam, vai tomar um coutinho desgraçado do caralho. 1x0 em Botafogo e falavam, nossa, que time. Chegou. Segundo. Lanchê. 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 Por poder. Por poder. Lanchê. 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 Com ele, com ele. Fiquei, com ele, com ele. Fiquei, com ele. Libertadores, eu sou fiqui. Mas tiveram de um salá. Chegê-me é um caralho. Não sou que é outro, mas da má. Aaaaaaaaaaah. Aí você tenta o banco. Eu sei. versteiro como colocar um moleque num jogo desses aí com a mesa, cara. Olha, ele tá no meio de quem? Do Jorge e do... É, ele tá no primeiro, ele tá vago. Ah, esse cavalo aí! Bota pro Botafogo, seu puto! Chegou mesmo, cuzão! Que bolão! É poderoso! Boa, caralho. Boa, Palmeiras. Do sorte parece que tá ali. Excelente vitória. Excelente vitória. É, rapaziada. Mais uma vitória, hein? Mais uma vitória. Dois jogos aí fora de casa, duas vitórias, hein, Pepe? É, o Palmeiras, cara, fez uma partida brilhante, jogou muito bem. Saiu perdendo, mas foi um time cascudo, um time que soube aproveitar os momentos. Mesmo com a expressão do Zé Rafael, né, que infelizmente tá se tornando comum. Cara, acho que o time meio que aprendeu a jogar com a menos. Jogou bem, parece que a gente nem sentiu, né, falta do time. Nem sentiu, nem sentiu falta, né? Que vitória, cara. Dez pontos, hein? Dez pontos. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, então, pra fortalecer. Fortalecer. Se inscreve no canal, ativa o sino e é nóis, hein? Mais uma vitória, hein? Um motito. Que momento, que momento! Ativa o sininho pequenino. Sino de beleza.